Oi meus amores, cheguei aqui no Carrefour para mais uma pesquisa de preços para vocês encontrei Manta Queen por R$ 79,99 e a de casal R$ 69,99 tem variedades em estampas e se gosta de pesquisar como eu deixa seu like, inscreva-se para não perder a próxima pesquisa e agora no inverno vou trazer cobertor, manta e muito mais jogo de panelas R$ 139,90, quatro peças Tramontina Turin, tem duas cores que eu encontrei por aqui e olha isso meus amores, lembrando que todos os dias faço tour pelas lojas, supermercados para comparação de preços Cafeteira de R$ 399,00 por R$ 299,97 É uma das sugestões deixadas aqui nos comentários Eu agradeço aos inscritos e a todos que participam, deixando suas dicas e sugestões Aqui meus amores, churrasqueira grill de R$ 139,00 por R$ 129,00 Esse kit cozinha tem o liquidificador espremedor e a batedeira com duas xigelas R$ 359,00 O liquidificador é de 800 watts, batedeira e olha isso meus amores, ela vem com duas xigelas e espátula Liquidificador Malori Taurus R$ 119,00 Uma das sugestões também deixada nos comentários, ele tem 900 watts Tem vários liquidificadores por aqui, tem esse da Mondial de R$ 129,00 E olha isso meus amores, tem branco, tem preto Tem de R$ 99,00, tem variedades impressas por aqui Mixer Filco, esse pessoal é mixer, processador, batedor de claras, 3 em 1 Está saindo R$ 299,00 E batedeira Massala R$ 149,00 Aspirador de pó e água Electrolux R$ 279,00 Custava R$ 379,00, olha só a economia Liquidificador Mondial R$ 89,90 Custava R$ 119,00 R$ 550 watts Micro-ondas Filco, 26 litros R$ 579,90 Fritadeira Arfraim Ideia, 4 litros R$ 449,00 E o bacana é que a bandeja dela pessoal, é retangular Tem 1.500 watts de potência E olha isso Essa aqui é a Fritadeira Mideia de 5,5 litros Custava R$ 749,00 E hoje com desconto está saindo R$ 499,00 Fritadeira Britânia, 449, 3 litros e 200, 1.500 watts E você prepara todos os seus alimentos aí sem óleo E se você está pesquisando algum produto e não encontrou Deixa nos comentários para que eu compartilhe com você no próximo vídeo Aqui tem o fogão Itatiaia E olha gente, R$ 799,00 Esse é de 5 bocas Tem um forno bastante espaçoso E esse de 4 bocas R$ 549,00 Vou mostrar mais fogão que eu vou encontrar por aqui Aqui é o cooktop Itatiaia R$ 599,00 5 bocas Lavadora Consul 12kg R$ 1.749,00 Ela custava R$ 1.999,00 E todos os dias eu saio para pesquisar preços para vocês Compartilhar as novidades que eu encontro Se tiver oferta, descontos, também mostra aqui no canal E já deixa aí seu like Assim eu vou entender que você está gostando das nossas pesquisas E o YouTube também, quando você deixa seu like Ele recomenda para você os próximos vídeos Fritadeira e lavadora Mideia A fritadeira é R$ 349,00 3,5 litros Tem detalhes em nó Lava e seca Mideia R$ 2.999,00 E olha que bacana pessoal Fogão Consul Tem de 4 bocas e 5 bocas Os de 4 bocas R$ 899,00 E aqui também tem o de 5 bocas R$ 1.249,00 Aqui gente, no Carrefour eu encontrei também produtos 70% de desconto Vou mostrar alguns para vocês Durante o vídeo Lavadora Consul Lavadora Consul R$ 1.249,00 9 kg Ela custava R$ 1.499,00 Depois foi para R$ 1.349,00 E abaixou mais um pouquinho, gente O preço E olha isso R$ 1.249,00 Lavadora Tanquinho R$ 399,00 10 kg Sugar E tem a Sugar de 13 kg R$ 499,00 Refrigerador Esse, gente É freezer R$ 1.699,00 Ele é de 121 litros Custava R$ 1.749,00 Tem refrigerador Consul R$ 334,00 R$ 2.099,00 Custava R$ 2.299,00 E aqui no canal tem várias geladeiras de outras lojas também Para vocês compararem os preços Tem mais uma geladeira Consul de R$ 2.249,00 E essa aqui, pessoal É de 340 litros Custava R$ 2.499,00 Vou abrir ela também Para vocês verem como ela é por dentro A da Brastemp R$ 2.649,00 De 375 litros Custava R$ 2.799,00 É uma das sugestões deixadas aqui nos comentários Para trazer geladeira de 375 litros Como vocês deixaram bastante comentários Para trazer na linha branca Hoje eu vou mostrar para vocês E aqui, olha só Aqui é o Turbo Freezer Gela Mais Frost Free Descongelar de geladeira nunca mais, né gente? E olha só A gaveta para frios e laticínios Aqui é o local para você colocar as latas Espaço inteligente Gaveta de verduras e legumes Frutas É bem bacana essa geladeira Eu vou mostrar aqui do lado, gente Essa é da Electrolux R$ 2.499,00 Ela é de 371 litros Custava R$ 2.599,00 Hoje está mais barato R$ 2.499,00 Também é bem bacana dentro E olha, gente Aparelho de jantar R$ 289,90 São 12 peças 4 pratos rasos 4 pratos de sobremesa E 4 baus É da Alianza Tem uma estampa bem bonita Tem o Marsélia E o Capri Aqui são baus de R$ 19,99,00 Da escala turquesa E prato raso R$ 22,99,00 Eu achei bem bonito É a primeira vez que eu encontrei ele aqui Para minha novidade mesmo, gente E olha, para você colocar bolo Pudim R$ 79,99,00 É prato de bolo 28 cm Muitas novidades encontradas aqui hoje Aqui R$ 104,90,00 Olha que chique Não é tão barato, mas é bem bonito É os pratos de bolo R$ 104,90,00 Jogos de panelas Panelux 4 peças R$ 119,90 Tem duas cores Tampa de vidro Antiaderente É bem bacana o jogo de panelas Tramontina Panelux Brinox Várias marcas, né, gente? Cada um tem um gosto Forno elétrico R$ 299,00 38 litros Multifunções Custava R$ 449,00 Aquece Aça Grelha Não esqueça Inscreva-se no canal Ative o sininho das notificações Deixe o seu like Assim será recomendado no próximo vídeo de pesquisa Bebedouro Consul R$ 539,90 E olha, a cafeteira Tem essas de R$ 349,00 R$ 459,00 É tote E aqui, gente R$ 589,00 R$ 599,00 Da Arno Pra quem quer Uma cafeteira Com cápsulas Sempre deixa nos comentários Caixa organizadora Sanremo R$ 42,99 29 litros E aqui tem mais caixa, gente R$ 34,99 E se você tá aqui Pisando E não encontrou produtos Deixa nos comentários Conjunto de saladeiras R$ 37,98 Custava R$ 69,99 E vem com 5 peças E olha, bule térmico De R$ 49,90 Por R$ 39,99 750ml É o Viena Esse é o conjunto bule E suporte R$ 64,99 Olha que gracinha Tem esse no branco com rosa Vermelho Chaleira Chaleira Chaleira, gente Tem a partir de R$ 54,99 E olha Ela é inox 2 litros E a da Tramontina Grafite R$ 134,90 Tramontina Paris 1 litro e 900 Taças Taças R$ 29,99 Vem 3 peças Panela elétrica Mondial R$ 179,00 É antiaderente Moticoque Bem linda essa panela Bem linda essa panela Bem linda essa panela A panela de pressão Uma ideia Ela é de 6 litros De R$ 499,00 Por R$ 399,00 Panela de pressão digital Aqui é a pipoqueira Gente Bal da Mondial E ela tá saindo R$ 149,00 Aqui é a panela de pressão R$ 59,99 4 litros Panelux E a Starlar R$ 47,99 Copptop R$ 449,00 Filco Quatro bocas Tatiaia R$ 499,00 Quatro bocas E aqui gente olha só R$ 9,99 Pra você organizar aí a sua casa R$ 9,99 Cada coisa linda Muitas utilidades domésticas Utensílios Esse é R$ 24,99 E o balde retrato R$ 54,99 10 litros E o de 5 litros R$ 49,99 10 litros E o de 5 litros R$ 49,99 Mop R$ 79,99 Custava R$ 89,99 E também eu encontrei gente A vassoura mágica R$ 84,99 Custava R$ 99,99 É da Condor E o Mop Multilaser R$ 114,90 Gente Cestinho de 3 litros R$ 59,99 Tapetes R$ 15,99 Tem uma variedade E é isso que eu pude mostrar pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo Inscreva-se no canal Ative o sininho das notificações Compartilhe com seus amigos E deixe seu like Assim será recomendado no próximo Meu muito obrigado E até a próxima pesquisa Tchau